E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, mano, aqui no canal da Ana Norte. É o seguinte, rapaziada, hoje eu estou indo agora, meu parceiro, comprar o kit chavosidade, mano, o kit mandrake, pro aniversário da minha namorada, mano, isso mesmo. A Nath vai fazer 20 anos, rapaziada, e vai fazer uma super, mega, hiper festa, tá ligado? E o tema da festa é mandrake, tem que ir, mano, chavão, tá ligado? Tem que ir mais ou menos nesse naipe aqui, tá ligado? Senão não vai entrar na festa, tem que entrar chavão. Rapaziada, eu estou indo lá no centro agora, vou de Porsche, mano, e vou comprar um kit brabríssimo, tá ligado? Eu vou sair de lá tipo como, mano, na hora que os gambé me verem dentro da Porsche, vai ser logo um enquadro, filho. Mano, eu vou sair de lá chavão, mano, de verdade. Não é no dia a dia que eu coloco só uma Julietezinha e sai não, mano, vai ser tipo tio Patinhas, irmão Metralha, tá ligado? Dozimola, papum, desse jeito. Mano, vai ser muito massa, muito, muito. Mano, todo mundo chavosidade, rapaziada, vai ser muito da hora essa peça da Nath. Mano, eu não canto muito, eu sou filho. Mano, já passei aqui o cinto, mano. Bora partir nessa. Velho do céu, eu estou muito ansioso para a festa da Nath, juro. Vai ser muito da hora, muito. A Nath, mano, ela só faz festa assim, gente. Tipo, um tema, tá ligado? Ano passado foi festa fantasia, mano. Todo mundo foi fantasiado, foi nervoso. Bora nessa então, rapaziada. Mano, eu juro para vocês que essa festa, mano, é a mais esperada do ano. Toda vez que a Nath faz festa, mano, todo mundo quer ir. Todo mundo. Tipo assim, eu, sinceramente, eu, rapaziada, eu não curto muito o meu aniversário. Eu não gosto de fazer muita festa porque eu acho que ninguém iria na minha festa, tá ligado? Eu não gosto muito, tipo, de organizar uma festa. Eu acho que é muito trabalho e, tipo assim, as pessoas falam mal. Eu tenho isso para mim, tá ligado? Tipo, você se esforça tanto para a pessoa sair da festa e ainda falar mal da sua festa. Eu não gosto, é de mim. Sempre que eu não era criança, eu nunca gostava. Eu gostava que minha mãe fazia um bolinho, comprava um salgadinho e era isso. Eu gosto da minha festa assim. A Nath não, mano. Ela fica dois meses antes organizando a festa dela para chegar no dia. Tá tudo perfeito, mano. E, tipo assim, não é nada pago pela agência, não. Que vocês veem esses youtubers fazendo, tipo... Ah, chega, tá tudo mil maravilhas, tudo pronto. Não, mano. É a Nath, a mãe da Nath. É minha mãe. É o Gê. É, tipo, mano... A família dela ajudando ela a organizar a festa. Mano, pisar tudo certo. Então, mano, é uma festa muito da hora, tá ligado? Tem todo mundo lá fazendo. Ai, tô ansioso, mano. Então, agora que eu expliquei para vocês a festa, partiu, mano, comprar o kitzão Mandrake, meu parceiro. Bora! Vai, rapaziada. Vou estacionar a bichura aqui. Vamos lá comprar o kitzão brabo, meu parceiro. Ah, você tá aqui também. Ah, não acredito. Nossa, você tenta ir esse bagulho a caber. Ah, mentira que você... Opa, peça da Nath. Vamos lá comprar comigo? Mano, gente, tá fechando agora. Então, tem que correr. Eu tô correndo. Vai, vai, vai. Então, gente... Nossa, mano, vai ser pra pista. Tá vendo, mano? Todo mundo já organizando para comprar o kitzão. Mandrake, tá ligado? Nossa, vai ser muito massa, velho. Rapaziadinha, acabei de chegar aqui, meu parceiro. E aí, filho? O que você vai arrumar para mim? Chama. Certo. Tá na boa? Vamos deixar esse cara aí, ó. Do jeito. E aí, pai? Esse cara que vai vestir eu, filho. Ele falou que... Sabe o que eu ia falar? Fala pra mim. Ahn? Ele falou que eu sou o... O velho mandrake. O velho mandrake. O velho mandrake. O velho mandrake. O chapão. O chapão. Naquele jeito. Daquele jeitão. E veio na canela? Vem na canela com a caixão. Esqueça tudo, rapaziada. O bagulho vai ser o seguinte, mano. Eu e meu pai vai pegar o kitzão aqui agora. Mano, vou sair daqui... Mudado. O menino vai sair mudado. Mano, tem várias, várias peitas. Vários boots. Doze molas. Juliette, pá. Chama, fi. Banezinho da Oakley, pá. Da lacotezinho. Chama, fi. Mano, camiseta do Brasil. Já pensou a hora de camiseta do Brasil? E eu vou meter o brilho. Ou do timão, ou do timão. E aí, ele falou que tem os negócios da hora. Mano, camiseta de time pra caramba. Mano, vai ser da hora, velho. Vou escolher aqui. Nossa, mano, eu tô ansioso. O que que tem dos irmãos metralha aí, pá? Os irmãos metralha? É, ué. Deixa eu ver. Ah, 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 não. É Corinthians? É Corinthians. É Corinthians. Nossa, rapaziada. Olha isso aqui. Esqueça, tio Patinhas. Meu amigo. Isso aqui é chave demais. Brabíssimo. Olha isso aqui, rapaziada. E é só aqui que encontra. É só aqui que encontra, rapaziada. Chama. Esqueça. Mano do céu. Olha. Mano, eu gostei desses irmãos metralha do Coringão aqui. Torcho pro Corinthians, caralho. Mano. Olha, tem tudo que até time. Pai, qual que você vai pegar? Ó, mano. Não, é sério, Léo. Eu quero ficar mandraka, o brabo. Mas qual que você vai pegar? Qual que você vai pegar? Ah, eu quero uma dessa aqui, ó. E na verdade... Hum. Ele... Vai montar pra mim? Vamos montar pra você o fit monstro. Vamos montar, rapaziada. Eu vou escolher o meu kit. Vamos fazer isso aí. Fazer um outfit brabo pra ele, né? Isso. Vou fazer? Vamos embora. Vamos morrer então. Mano, essa festa aqui vai ser brabíssima, rapaziada. Aí, rapaziada, os caras vão mandar, ó... Arrima braba. Ah, ah. Chama. Você tá ligado, meu parceiro? Mas não tá de azul. Você tá ligado, meu parceiro? Não é rimar na ZL ou na Zona Sul. Ah, moleque. Você tá ligado, parça? Não é rimar igual cometa. Chama. Você tá ligado, meu parceiro? Aqui nós não tá de hornete. Mas segue o... Oh, oh. Perdão. Nós destrava e trava. É porque quem tá gravando, moleque, com certeza tem conceito em casa. Chama, fio. O que a gente faz aqui parece um truque, mas seja de verdade, olha só, tamo com o Léo do YouTube. Chama, fio. Na disciplina, ele tem a Porsche mais bonita, é igual a cor azul londrina. Ah, 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 ah. Chama. Chama, rapaziada. Marca nós, meu parceiro, porque nós é melóis. Aí, satisfação, eu posso te falar, Léo, sem mancada, que Deus possa pra sempre te iluminar. Nós é bom, mas nós bombom, então se liga. Nós também aqui, pelo jeito, leve quadro da polícia. Nós não dá nada, nós tá em casa. Quem me protege não dorme, então se liga na faixa de casa. Boa. Chama. Chama. Ha, 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 boa. 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 Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Oh, meu parceiro, meu parceiro. O dia inteiro eu vou dançar, porque eu vou também lançar a brava. E essa aqui é a minha rima final. O beat tá acabando, mas em tredo eu sou sensacional. Tipo o Jong, em tredo, improvisação sensacional. Depois se inscreve e manda um like no canal. Ah, moleque, ó, a gente tá ouvindo, mano. Deixa o like, se inscreve aí. Mano, o moleque é bravo. Qual que é o seu Instagram? É Lucas com X e Snow. Demorou, rapaziada. Tá aparecendo aqui na tela, segue ele aí. Qual que é o seu? O meu é abmc__12. Rapaziada, segue eles aí, mano. Drops de Londrina, mano. Chama. Bonifique. Boa, mano. Obrigado, né, família? Tá nervoso que o homem tá gravando mais, mas segue nós aí. Mano, satisfação, rapaziada. Deixa o like lá, hein. Valeu, mano. Aí, chama eu pra tomar um café aí. Eu sou resenha. Salve, salve, rapaziada. Com honra e satisfação, venho apresentar vocês. Pode costar aqui, costa aqui com nós. É o véi Mandrake. Chama, pai. Olha isso, filhão. Esse cara me colocou. Coloquei no lugar o homem. Mano, olha só meu pai, rapaziada. Doze molas, meia zona da Nike. Mano, olha os shorts, olha os shorts. Patrocínio, patrocínio, filho. Patrocínio, ó. Nike patrocinou. Nike patrocinou. É pra bíce, mano. Mano, ó. Peita do timão. Bonézico do timão. Mas eu tô me sentindo naquele dia que nós fãs de helicóptero lá pra sair em cima do Corinthians, lembra? Lembra? Ai, meu Deus do céu. Rapaziada, agora vocês vão ver eu, mano. E é isso, meu. Eu tô bom ou não tô? Tá, ó. Mano, gente. Olha só como que eu tô, pai. Chama. Mano, tá muito, muito madraça, velho. Vou mostrar pra vocês aqui. Mano, olha só isso aqui, rapaziada. Juro. Peita do timão do tio Patinhas com os irmãos metralha nas costas, filho. Esqueça tudo. Mano, logo um misunão no pé. Mano, e uma meia na canela da Nike. Esqueça, já era. Mano, ó esse aqui. Shortinho da Lacoste que reflete. Bonézinho da Lacoste que reflete. Mano, até aqui atrás, mano, na tirinha aqui do boné, reflete, pai. Então na hora que eu chegar aquela fotona brabíssima de noite, mano, eu vou tá como? Brilhando? Esqueça, mano. Esse misunão aqui com essa mena canela combinando, mano. Olha aí. Tô brabíssima, cara. Basta com uma dela, cara. Acabou essa brincadeira. Rapaziadinha, mano, olha só como ficou, mano. Peguei uma Juju agora, vermelhinha. Aquela achei muito grandona. Mas eu não sei como que eu vou. Se eu vou com essa vermelhinha pra ficar, tipo, mais da hora. Ou se eu vou com aquela branca só pra descachar, só pra zoar mesmo. Mano, ficou nervoso esse kitzão, velho, juro. Mano, tô muito, muito, muito me achando, velho. Acho que eu vou aderir pra mim isso aqui, juro. Mano, ficou nervoso. Mãe? Eu? Você chama a mãe? Não. É a mãe. É o pai, mano. É o pai e mãe. Mãe, ficou aí como? Nossa, ficou muito bom. Ficou bom? Nossa, mãe. Ficou igual o pai e mãe? Nossa, ficou lindo. Nossa. Como? Como? Mano, ficou muito bom, velho. Rapaziada, sério, ó. Ficou nervoso. Obrigado mesmo. Ficou chave, hein? Olha, você dominou, moleque. Juro. Ó, ajudou pra caramba. Quero agradecer muito vocês. Porque deu atenção pra caramba. E, mano, montou o kit, tá ligado? Saímos com tudo. Mano, ficou brabíssimo, rapaziada. A meia, você viu, né? Mostra a meia. Não, ó, a meia. Mano, tá na meia, vermelhinho, combinando com o Mizunão, brabíssimo. Meu pai, mano, 12 mola, refletivo, tá, rapaziada? Refletivo. Eu sou o Zona Leste nato, brabíssimo. Rapaziadinha, a loja já tá fechando. E aí, pai, bora? Você é louco? Você é louco, filho. Mano, esses dois tá assim já, pai, uma hora. Vambora, pai. Só faltou uma coisa. O quê? Ó, de presente pra ele. Ah, Juju? Daquele jeito, pai. Você vai ficar chave mandrake, é isso mesmo. Ah, mano, eu sou o véio mandrake. Tá ligado. Tá ligado. E aí, pai, você é o véio mandrake agora? Muito bravíssimo. Tá ligado. Tá ligado. Ai, ai, ai. Mano, tamo junto, velho. Só salvinho aí, sim, mano. É nóis, rapaziada. Bora, vamos comer? Natanhasinho, pai? Igualzinho. Igualzinho. Tá de carro. Tô de caminhonete. E o senhor, mãe? Tá de carro? Vamos lá buscar. Oi, o Léo. Oi. A sua roupa tá aqui, ó. Ai, meu, ficou aí? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tô embora com a roupa. Puxa, né? É do mesmo mandrake. Ai, esse daqui é do pai. Pai, é sua? Mãe, e a minha também. Tá lá dentro? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ó, eu peguei. Segura aqui, mãe. Eu já guardei o seu sacola. Tá tudo aqui, ó. Chinelo, camisa, calma, bermuda. O seu boné tá aqui, ó. Mano, olha o que eu tô levando. Ah, meu boné é verdade. Nossa, ele é boné. Eu tô esquecendo tudo. Mano, olha a blusa que eu tô levando pro Coronado. Coronado não veio. Mas eu tô levando pra ele pra ele ir com o kit também. Da hora demais, assim. E olha aqui minhas roupas também, Léo. Eu vou pôr tudo na sacola. Mano, eu vou embora do jeito que eu tô. Já vai assim. Eu já tô pronto pra festa. Bora? Então, bora, bora, bora. Mano, acabei de pegar a Porsche aqui. Mano, eu fui o último a sair do estacionamento, velho. Olha, ele ficou estourando até agora. Obrigadão, hein? Valeu, tamo junto. Bora nessa. Deixa eu passar o cinto aqui, mano. Eu tô muito chave, rapaziada. Tô a cara do enquadro, meu parceiro. A polícia me vê logo aqui do lado e já vai mandar logo pra mostrar. Não tá como. Mano, eu tô muito, muito gato, mano. Eu tô me sentindo um antrax. Chama, filho. Mas tá tipo como, rapaziada? Mano, a cara do enquadro, mano. Chama. Brabíssimo. Você tá doido? Agora eu vou voltar lá pra loja lá. Que eu vou deixar o carro mais perto. Que o estacionamento ia fechar. Tá, pega. Chama. Os caras buzinando o dia atrás. Bom, rapaziadinha, viemos comer aqui agora. Mano, olha só essa carninha deles. E aí, pai? Brabíssimo. Já, já é a grande festa, hein? Nossa, eu tô me preparando. Quando acabou de chegar a comidinha, mas... Não, eu tô preparado já, né? Não, eu vou desse jeito. Eu não vou nem tomar banho. Brincadeira. Mano, olha, joga uma picanha dessa no meu peito. Já vai ficando aqui assim. Só o parque inteira pra você. Vai ajudar na dieta, né, filho? Isso, pai. Joga ela inteira no meu peitinho. Vai, vai, vai. Isso, isso, joga. E eu peguei com a faca, né? Isso, isso. Nossa, eu quero pegar um arrozinho agora, que o pai tá de dieta. Ó, meu amor, vai se alimentando. Vai se alimentando, mãe. Pega um pedação de carne. É muito grande, seu amor. É grande que a gente gosta. Chama. Chama essa carne. Pô, valeu, chefe. Quer suco, pai? Eu vou tomar Coca-Cola, não vou ficar hidratado. Aí, pai. Mano, todo cara de quebrar, dá pra tomar Coca-Cola, filho. Chama, filho. É que eu tô de dieta, preciso ganhar 20 mil do Renato. Tá ligado, né? Tomar, mano, faz um tempo, já que eu não tomo uma Coca gostosa. Não passa a camiseta, não tem greve. Toma, mãe. Eu tô pensando que é do Léo, mano. Vamos brindar. Brindar. Sim, sim. A família. Sempre respeite sua mãe, seu pai. Tá ligado, senão você vai pra fazer ideia, tá ligado? Vamos comer? Amém? Amém. Rapaziadinha, já cheguei em casa, mano. Já tirei a roupa, comecei a tomar um banho e esqueci de fazer o final do vídeo, mano. Quase que eu tô rindo pra festa e não gravo. Seguinte. Vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, mano, desse meu kitzão mandrake, rapaziada. Deixa muito like. E, mano, se vocês querem ver o vídeo da festa da Nath, mano. Vai lá no canal dela, aqui no primeiro link da descrição do vídeo, mano. E assista, porque vai tá incrível, demorou? Eu vou gravar umas coisinhas, mas vai ser pouca coisa. É melhor você ir achar o canal dela, que vai ter de tudo, demorou? Então é isso. Valeu, mano. Falou. E... Hum...